Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a vida de vocês aí assim como a minha e de todos os nossos. Lembra que alguns vídeos atrás eu passei aqui em Caçu e o trecho estava em obras. Por sinal, a cidade de Caçu que eu passei lá para trás, que já ficou também hoje ali para trás, ela estava toda esburacada na hora que eu fui passar ela. Então agora já foi todo recapado o asfalto, né? Mas eu estou aqui parada, parada aqui numa fila de obras porque para frente de Caçu aí, acho que ficou uns 4 quilômetros ali para trás, aqui para frente eles estão arrumando. Então, ou seja, está ficando boa a estrada aí. Mas continua, continua sem acostamento, simples, não tem acostamento nenhum, para ajudar ainda tem uns meio fio bem no canquinho assim do ladinho dela. Então, continua a mesma coisa. Só não mais os buracos, né? Não mais os buracos aí. Deixa eu andar a fila aí. Olha. Nossa, como tem gente apressada nessa vida, né? O rapaz aí de caminhonete lá de trás para se enfiar aqui no meio aqui. Se não fosse lugar para ele se enfiar, ele estava lascado, né? Porque estava indo de lá. E foi mesmo assim. Tudo errado, né? Agora eu vou eu aqui. Eu vou virar, para vocês verem aí como que está ficando, o que está acontecendo aqui, tá bom? Aí que eu falei para vocês, ó, eles estão encapando todo o asfalto aí. Agora eu já estou chegando aí no fim da fila. Já vai liberar outro. Aí. Olha, aqui já não foi mexido ainda. E aí. E aí. A CIDADE NO BRASIL 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 FALA CORTANDını A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A MREI devagar e aí eu não tava vindo nada atrás de mim aí eu pude segurar consegui segurar, fui segurando o máximo que deu e agora como que faz? ó, isso que eu... o problema do... o Sátrico tá segurando lá, né? deu, hein? a Sátrico deu pra me segurar a carreta dele, mas entrou que entrou lambendo o... a frente do meu cavalo aqui às vezes a pessoa esquece, né? do que ela tem pra trás, né? o meu pai, quando eu tava me ensinando, meu pai falava pra mim não esqueça, não esqueça o rabo lá atrás não esqueça e aperta a gente, viu? vou contar pra vocês, acaba apertando a gente a gente passa por cada situação que é só Deus mesmo, né? agora esses tempos também o merceguinho 1113 tava indo na minha frente e eu tava vazia e isso foi ali na 364 ali indo pro Mato Grosso, voltando pro Rondonópolis ali do Goiás, seguindo do Goiás pro Rondonópolis ali o merceguinho tava na minha frente no ar e vem que... que o cara me para... ah, vamos segurar pra não matar ele o cara me para com o caminhão na... na pista parou na pista, apagou, desligou, sei lá o que aconteceu no caminhão do homem eu só sei que, graças a Deus, pro lado assim, do lado direito da onde é o acostamento era um campo plano assim, ó, porque ali não tem acostamento, né? mas era um campo assim, um gramado tipo esse aqui, só que plano, era plano assim tipo, dava pra... era reto, né? não era descaído, nada e na hora, quando eu vi aquilo que eu cheguei em cima dele eu sabia que não ia conseguir segurar, né? eu fui segurando, segurando e vi que não ia dar mais e eu tirei pra direita, né? quer ver? no... 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 no campo, assim enfirmei a mão no volante e fui, né? aí parei um pouco lá pra frente dele porque caminhão não segura rápido não tem, não existe isso, ó aí parei lá, gente, a hora que eu parei por Deus eu parei, coloquei a mão na cabeça e falei assim Deus eu falei assim, muito obrigado, né? que mais uma vez o senhor me livrou porque... é só Deus mesmo porque se eu não tivesse pra onde tirar eu tinha enfiado na traseira dele a gente tem que viver pedindo a Deus que guarde, que livre porque... é só Deus pra guardar a gente, viu? é sério esse negócio e tem várias outras situações que acontecem assim você olha e fala nossa foi para um tris hoje eu assisti eu assisti... eu assisti dois filmes hoje dois? outro enquanto... lavava e depois enquanto carregava assisti dois filmes os dois é... fazia muito tempo que eu queria ver e eu não tinha visto ainda, sabe? vou dizer pra vocês qual é quem sabe vocês tenham se interesse a assistir e vocês vão gostar de verdade, vale muito a pena é... Deus não está morto eu assisti o 1 e o 2 não sei se tem o 3 ou não vou dar uma olhada vou dar uma olhada mas assisti o 1 e o 2 Deus não está morto muito 10 muito 10 muito 10 o filme gostei muito de assistir vamos que vamos aí Deus no coração bom fim de tarde para todo mundo boa noite para todo mundo encerrando dia 13 de 8 de 2018 já vamos falar do meu sotaque né encerrando aí a visão aí ó do nosso amigo sol e... bom que me vou até a porta do cliente se Deus quiser hoje eu durmo lá e não vou dormir no posto porque não estou em condições de levarem o meu gás hoje haha tá bom? pessoal fiquem com Deus aí beijo beijo obrigada pela companhia e até o próximo se Deus quiser e ele quer tudo de bom tchau tchau